Multiversão Flaviano A bondade infinita criou os animais de rapina com a intenção de que eles devorassem os fracos, a bondade infinita criou as inumeráveis criaturas inúteis que se reproduzem dentro de outros seres e se alimentam de sua carne? A sabedoria infinita produziu intencionalmente os seres microscópicos que se alimentam do nervo óptico? Pense na ideia de cegar um homem para satisfazer o apetite de um micróbio. Pense na vida alimentando-se da própria vida. Pense nas vítimas. Pense no Niágara de sangue derramando-se no precipício da crueldade. Robert Green Ingersoll